O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 12 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Os 11 anos de fundação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão foram comemorados durante sessão solene na Assembleia Legislativa. A escola já beneficiou milhares de piauienses através de cursos de qualificação e de pós-graduação. Inaugurada no dia 10 de abril de 2008, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão foi idealizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho. Para comemorar os 11 anos de fundação, foi realizada uma sessão solene no plenário do deputado Valdemar Macedo. A homenagem foi proposta pelo deputado João Madson, presidente da Escola do Legislativo. Essa escola é um divisor de água aqui na nossa Assembleia. Os próprios funcionários dessa Assembleia tiveram oportunidade de estudar através de uma parceria com a Universidade Federal, fazendo aqui a administração pública. Então isso mostra que essa escola, ela veio para ficar e ela hoje tem uma história e essa história é só de coisas boas. Então eu quero aqui parabenizar a todos os professores que de uma maneira ou de outra contribuíram para o sucesso dessa escola. Parabenizar ao presidente Temer Chocles que foi o idealizador desta grande obra educacional. E hoje eu também quero agradecer aqui ao presidente Temer Chocles e aos deputados por estar nos dando essa oportunidade de ser presidente da Escola do Legislativo, para que possamos também aprender no dia a dia dessa escola. Sob a direção do professor Edmar Rodrigues Júnior, a Escola do Legislativo já ofereceu mais de 100 cursos de extensão e pós-graduação. Uma escola que era destinada a treinar, qualificar assessores, deputados e servidores, como acontece em todas as escolas do Legislativo Brasil afora. Um pouco tempo, por determinação do deputado Temer Chocles, nós começamos a interagir com a sociedade, a oferecer cursos para a sociedade, quer dizer, para o público interno e também para a sociedade. E pegou. O povo começou a acreditar na escola pela qualidade dos cursos que eram oferecidos. E hoje eu ousaria dizer que a Escola do Legislativo é a escola da sociedade piauiense. A Aparecida Melo, servidora da Assembleia Legislativa, faz parte do grupo de 6 mil pessoas, beneficiadas com os cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. Os cursos, ele nos dá uma abertura muito grande para o mercado de trabalho e para a gente crescer também profissionalmente, né? Que é o mais importante. A qualidade dos cursos de pós-graduação oferecidos pela Escola do Legislativo gera credibilidade. Hoje a gente tem, esse ano de 2019, já começamos com 28 pós-graduações, entendeu? E os alunos sempre nos procurando, sempre repetindo as pós. Hoje o nosso maior divulgador é os próprios alunos, que faz uma pós, vem para a segunda. Então a Escola do Legislativo, ela está realizando o seu propósito, que é aproximar a comunidade da Assembleia Legislativa com a educação de qualidade. Com apenas 25 servidores funcionando nos três turnos, inclusive nos finais de semana, firmando parcerias com as universidades públicas e com as faculdades particulares, a Escola do Legislativo conta com o reconhecimento da comunidade. É com grande satisfação que nós percebemos, que nós acompanhamos e que nós estamos na Escola do Legislativo diante de tanta aceitação da sociedade e da comunidade como um todo. Rádio Assembleia FM. Música, entretenimento, notícia e informação. Sintonize e acompanhe o trabalho dos deputados e deputadas estaduais. Rádio Assembleia FM. A sintonia entre você e o Parlamento Piauiense. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Música, entretenimento, notícia e informática. 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 Música, entretenimento, notícia e informática.